Que eu seja todo dia como um girassol Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu olharia, sabes como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus afós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que nunca Vou fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como é Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pra o escuro e de frente pra o lume Eu olharia, sabes como eu nunca olhei Caia um abraço apertado em meus afós Diria eu te amo a curar também Diria eu te amo a quem nunca pensei Que eu seja todo dia como um girassol 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 Que eu gosto E de bem, de bem, de bem Música 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 Música